Vamos ao lugar onde nós estamos, simplesmente somando Assim, fazendo a diferença Eu sinto de compartilhar isso, ainda que seja um ambiente de adoração Onde a presença de Deus faz tudo e nós não precisamos fazer quase nada Mas eu sinto de falar aquele coração que talvez tenha entrado aqui Aquele que não tem coragem de entrar no centro da presença de Deus e fica na periferia porque Acha que pisou na bola feia demais Durante a última sede, Jesus com seus discípulos O ambiente estava lindo Estava perfeito Até que Ele revela algo Um de vocês Há de me trair E a reação daqueles discípulos me choca até hoje Porque eles não estavam apontando o dedo uns para os outros e dizendo Ah, eu sei, é aquele lá, eu sei o que é aquele ele fez É, realmente Ele não presta A reação deles foi o contrário Um a um Perguntava para o Senhor Sou eu? Boventura sou eu Alguém aqui já fez essa pergunta? Senhor, será que eu sou um traidor? Será que esse problema que eu vejo na igreja, que eu aponto Que eu me ajuto nas rodinhas para falar mal dos outros Será que talvez não seja eu? Talvez um problema seja eu Eu quero te dar uma boa notícia E Jesus explicou o reino de Deus dessa forma Ele disse que um certo rei preparou As bodas do seu filho Ele mandou chamar os convidados Mas esses disseram, não queremos filho Então ele viu outros servos Ele disse, vinde, o meu banquete já está pronto Eu já matei os bois Já está tudo pronto Mas eles não quiseram ir Cadu foi para o seu campo, para o seu negócio Outros ainda maltrataram e mataram aqueles servos Então o rei ficou irado E mandou matar aqueles assassinos e sediar as suas cidades Então ele deu um novo decreto Saiu pelos becos, saiu pelas ruas E convide a todos Convide a todos Quanto vocês encontram a tua família Nós estamos aqui Essa é a graça de Deus Mas eles iniquem Eu sou um durchaus Para o meuatan Eu sou um beau Dois light de Deus Porque essa é a grande amiga Obrigada Eu sou